TV Câmara, Campinas Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito Mulher Virtuosa Elizabeth Lins Renaud Cordeiro e de medalha Dorselina de Oliveira Folador, a diversas personalidades por proposição do vereador Carmo Luiz e dos ex-vereadores Cláudio da Farmácia Marco Abichedi e Rafa Zimbaldi Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas vereador Marcos Bernardelli e para presidir esta reunião solene, o vereador Carmo Luiz Convidamos agora todos os presentes a receberem as nossas homenageadas desta noite Senhora Juliana Amaro Perim Pastora Cássia de Souza Oliveira Aplausos Senhora Juliana Amaro Perim Senhora Juliana Amaro Perim Senhora Juliana Amaro Perim Senhora Juliana Amaro Perim Senhora Juliana Carmo Senhora Juliana Amaro takeальное Senhora Juliana Amaro Reim Senhora Juliana Amaro Perim Senhora Juliana Amaro Perim E senhora Terezinha de Carvalho. Obrigada. Obrigada. Convidamos todos a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Carmo Luiz para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas. É um prazer poder receber cada um de vocês. Cada um de vocês nesta noite aqui representam, absoluta certeza eu tenho, representam a emoção, representam tudo, muitas vezes, na vida de cada pessoa que está aqui. Antes de abrir a sessão solene, oficialmente, eu gostaria de dizer, exaltar a importância de vocês estarem aqui. Muitas vezes nós recebemos prêmios ou elogios dentro das nossas próprias casas, dentro do escritório, mas quando alguém recebe um mérito público como este, não existe valor maior do que ter aqueles nos quais amamos ao nosso lado, neste momento mais importante. Então, você que talvez pudesse estar assistindo novela, ou está em algum lugar da igreja, seja onde for, obrigado por vocês estarem aqui nesta noite. Vocês fazem a diferença, tá bom? Muito obrigado a todos nesta noite. Vou falar do Dia das Mulheres, mas, na abertura também, desejar um feliz Dia das Mulheres, a essa quantidade enorme de mulheres nesta noite, nesta casa. Muito obrigado a todos vocês também. Parabéns. Parabéns. Desta forma, declaro aberta a presente reunião solene, agradecendo a presença de todas, de todas as convidadas, e você, que nos assiste ao vivo, através da TV Câmara, obrigado pela sua audiência, nos acompanhe até o final. Tenho certeza que será uma noite muito especial para todos nós e você também que nos assiste. Declaro aberta a presente reunião solene. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e Hino da Cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Cidade de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado pela presença de vocês. Delegada Terezinha é delegada de polícia aposentada, foi professora da Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, professora de Direito Penal na UNIP, membro da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e vereadora nesta casa por dois mandatos, sempre eleita com expressiva votação. Graduada em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba em 1985, mestre em Direito Penal pela UNIP, ingressou na carreira de delegada de polícia em 1987, no município de Montemor, em 5 de setembro de 1988, assumiu o cargo de delegada titular da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher em Campinas, onde atuou por muitos anos. destacou-se por oferecer um trabalho sério, honesto, profícuo e irrepreensível na conduta profissional e no trato da questão da violência contra a mulher. Na área social, foi idealizadora do grupo Ação Voluntária Emergente, que promove inúmeros eventos em prol de entidades assistenciais deste município, entre eles o Happy Hour Solidário. Como vereadora nesta casa, foi autora de mais de 215 projetos de lei. Parabéns, vereadora. Parabéns. 215 projetos de lei, sendo os maiores dessas leis sancionadas, a maioria dessas leis sancionadas. Importante dizer que a execução do hino nacional, como eu acabei de citar, de Campinas das reuniões solene, como está, é obrigatório através de uma resolução da delegada Terezinha. Possui um currículo vasto, extenso, com mais de 11 páginas. Precisaríamos aí de bastante tempo para conseguir expor tanto trabalho realizado por esta mulher honrada. Por essas e outras razões, a delegada Terezinha recebe hoje a medalha Dorselina de Oliveira Folador, por se destacar em atividade no campo das políticas públicas voltadas à mulher de Campinas, por proposição do ex-vereador Marcos Chedi e do ex-vereador, atual deputado estadual, e nosso amigo Rafael Zimbaldi. Então, parabéns, delegada, por todo esse currículo e pelo privilégio de podermos estar entregando essa honra para você nesta noite. Muito obrigado. Uma salva de palmas para a doutora Terezinha. A seguinte homenageada é a Rosângela do Carmo, uma amiga querida, uma mulher lutadora. Também tem um currículo enorme. Nós fizemos aqui peripécias, não é, Diego? Para conseguir diminuir o seu currículo para poder informar da importância desta mulher. Ela é contadora, possui escritório de contabilidade no centro de Campinas há mais de 20 anos, é mãe do Gabriel, do Gabriel, do Carmo Borges. Cadê o Gabriel? Está aí? Ô, Gabriel, vamos vê-lo de novo. Uma salva de palmas, isto. Nasceu em Frutal, lá no Triângulo Mineiro, é de uma família muito simples e humilde. foi abandonada aos 15 anos, aos 15 dias de vida. Fora abandonada. E passou a ser criada pelos avós paternos, onde passaram muitas dificuldades. Eu conheço um pouco da história da Rosângela, uma história de superação. e sempre que precisava ficar com vizinhos e amigos, e também por várias vezes, ficou no orfanato em Frutal, para que os avós pudessem trabalhar. Começou a trabalhar na roça, aos 6 anos de idade, sempre pedia em suas orações para que Deus permitisse que ela conseguisse estudar. E um dia, quem sabe, trabalhar no escritório e ter um bom trabalho que lhe trouxesse dignidade. E essa mulher, com muita luta, com muita batalha, muito sofrimento, muito choro, formou-se em contabilidade. Com muitos amigos ajudando, não é, Rosângela? Também, muito apoio. Formou-se em contabilidade, ela veio em 1980, de Santa Bárbara. Em 1985, ela chegou aqui em Campinas e trabalhou em uma empresa de tecelagem, nesse período, lá no bairro Taquarau. E, após formada em contabilidade, através do exercício da contabilidade, conseguiu crescer como mulher, venceu todas as batalhas, todas as dificuldades, fez muitos amigos, estão aí os grandes amigos que ela possui. Criou o Gabriel, com muita honra. E, além de tudo isso, através do exercício da contabilidade, exerce muitos serviços sociais gratuitos, prestando serviços no Centro Corsini, no Centro Boldrini, no Núcleo Dona Ivani, em diversas igrejas, das mais diferentes denominações, como elaboração de estatutos, atua também na contabilidade social da FEAC. Então, é uma mulher que sofreu, foi abandonada aos 15 dias, passou por todas as dores, acho que todos os medos que um ser humano poderia passar, e venceu. Está aí um exemplo de dignidade e um exemplo de honra para todos nós que estamos aqui, e que sirva de lição às gerações futuras, que se tiver no coração a vontade e a força de vontade, o desejo de vencer, a possibilidade existe, e está aqui a nossa prova viva dessa grande mulher guerreira. Parabéns, Rosângela. Outra grande guerreira é a pastora Cássia de Souza Oliveira. A pastora Cássia nasceu em Maracás, na Bahia, filha do senhor Antônio Custódio de Santana e da senhora Almira Félix de Souza, casada com o pastor Roberto Oliveira e mãe de dois filhos, o Bruno Félix e a Césia Félix. Eles estão aí? Estão? Vamos lá. Uma salva de palmas para Bruno e para a Césia. Muito obrigado. Chegou em Campinas no ano de 1999 e desde então reside com sua família no bairro Jardim das Bandeiras. Naquele ano se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo em 20 de janeiro de 2001, foi batizada na fé evangélica e no ano de 2004 foi elevada ao cargo de pastora, sendo consagrada para esta missão na Igreja Evangélica da Paz. Há 18 anos, juntamente com seu esposo, exerce com afinco o Ministério Pastoral, dirigindo a congregação do Jardim das Bandeiras 2. Através do pastoreio, a pastora Cássia, além dos trabalhos de evangelismos e ministrações semanais da Palavra de Deus, realiza também projetos sociais de acolhimento, aconselhamento, distribuição de alimentos e brinquedos para crianças carentes, apoios sociais às famílias carentes, a casais, a mulheres, a jovens e adolescentes. Por este currículo e pelo seu trabalho social, temos o privilégio de estar com você nesta noite. Obrigado, pastora Cássia. Deus abençoe a sua vida. Uma salva de palmas para a pastora Cássia. E a nossa mais jovem homenageada, menina, Juliana Amaro Perim. Juliana, obrigado por estar conosco. A Juliana nasceu aqui em Campinas, filha do Sr. Luiz Fernando Perim, da Sra. Rosana Amaro Perim, que estão presentes aqui. Uma salva de palmas também para o Sr. Luiz e para a Dona Rosana. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. É namorada do meu amigo Heleno Facos Júnior, grande advogado, estudante de engenharia civil da faculdade Metrocamp, e cidadão honrado e exemplar, sempre preocupada com os rumos e os progressos da nossa cidade, inconformada com os problemas sociais, procurou formas de utilizar um dos seus grandes amores, a engenharia. Afim de auxiliar quem mais precisa, nessa linha encontrou a ONG Internacional Engenheiros Sem Fronteira, onde, após tratativas com a Presidência Nacional, conseguiu a autorização para idealizar e fundar o núcleo da ONG aqui na nossa cidade, visando levar a engenharia onde a engenharia não chega. Juliana participa ainda de outros projetos, como idealizado pelos advogados e juristas, Pedro Vitor, Melo Costa, Heleno Facos Júnior, Eduardo Tambelini, brasileiro, que visa levar o ensino de profissões em grade extracurricular nas escolas da rede pública. Juliana é uma ativista do uso inteligente da engenharia, acredita na evolução da sociedade, na responsabilidade dos cidadãos em auxiliar o país em sua evolução, sendo certa de que esta missão não cabe somente aos nossos governos, devendo ser um empenho de toda a nação brasileira, em especial dos campineiros, que muitas vezes foram grandes protagonistas na história do nosso país. Uma mulher maravilhosa, que, nessa noite especial do Dia da Mulher, nós temos o prazer de entregar também esse diploma de mérito. Obrigado por você estar conosco. Uma salva de palmas também para a Juliana Perim. Ainda bem que eu pedi a paciência de vocês, vocês viram que foi longo os currículos. Meus amigos, nesse sentido, portanto, a Rosângela Carmo, a pastora Cássia Oliveira, a Juliana Perim e a nossa sempre vereadora, a delegada Terezinha, recebem hoje o diploma de mérito Mulher Virtuosa. Deixa eu corrigir. A Rosângela Carmo, a pastora Cássia Oliveira, e a Juliana Perim recebem hoje o diploma de Mulher Virtuosa. Já a delegada Terezinha de Carvalho recebe a medalha Folador, como qualquer? Dorselina Folador, me perdoem, tá? A medalha Dorselina Folador. Portanto, por todas as contribuições que foram feitas, tanto na área da filantropia, da promoção social, das missões cristãs, da valorização e preservação da vida e de todo o trabalho, de todo o currículo que eu acabei de citar e de tudo o que foi feito por essas grandes mulheres que temos o privilégio. Podemos observar, através deste pequeno resumo, quão grande tem sido o papel da mulher. Temos uma operadora do direito, delegada, temos uma pastora que contribui para mostrar o caminho da salvação para as pessoas, temos uma contadora que trabalha com os mais variados tipos de cálculos e temos uma engenheira civil, comprovando como a mulher tem ocupado importantes espaços na nossa sociedade. Desta forma, finalizando as minhas palavras, gostaria de deixar um versículo das Sagradas Escrituras para todas as homenageadas e para você que nos assiste. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Homenageadas, tenho a mais absoluta certeza de que vocês são mulheres virtuosas e o valor de vocês excede o da joia mais rara e preciosa que possa existir. Campinas orgulha-se de vocês, Campinas agradece e hoje rende a vocês, se rende a vocês para honrá-las e dizer muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Aplausos Valeu? Gostaram? Agora é com vocês. Só receber o preço. Faremos, neste momento, as entregas das honrarias. convidamos para receber o diploma de mérito mulher virtuosa Elisabeth Lins Renaud Cordeiro por proposição do ex-vereador Cláudio da Farmácia e iniciativa do vereador Carmo Luiz, a senhora Juliana Amaro Perim. E a senhora Juliana Amaro Perim. Convidamos agora a pastora Cássia de Souza Oliveira. A senhora Juliana Amaro Perim. A senhora Juliana Amaro Perim. Por proposição do vereador Carmo Luiz, convidamos para receber o diploma a senhora Rosângela do Carmo. Aplausos. 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 Teremos agora a entrega da medalha Dorselina de Oliveira Folador a senhora Terezinha de Carvalho por proposição dos ex-vereadores Marco Abichedi e Rafa Zimbaldi. Aplausos. 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 Boa noite a todos. Aplausos. Às homenageadas nessa noite, que para mim é um privilégio muito grande de estar aqui. Para as minhas ovelhinhas estão ali fazendo barulho. Quero agradecer a todos que vieram Ao vereador Carmo Luiz, muito obrigada, porque esta casa voltou para que eu estivesse aqui hoje. Ao meu pastor e bispo, Rosvaldo Leite, que está ali, assentado à mesa conosco. Quero agradecer a todos e parabenizar também as mulheres por este dia. E eu quero dizer, deixar uma palavra ao coração de vocês. Toda honra, todo posicionamento que nós recebemos, é Deus que nos dá oportunidade. Estar aqui hoje é uma oportunidade dada pelo Senhor a mim, e esta oportunidade para mim é única. Eu quero louvar o Senhor pela vida do Diego Benati. Esse menino é uma bênção nas nossas vidas, um amigo querido. E um prazer imenso conhecer o vereador Carmo Luiz, essa advogada abençoada, com um currículo maravilhoso. A minha filha quer seguir esse padrão aí, acerca da justiça e da lei, não é verdade? E somos agradecidos. Deus é aquele que nos concede oportunidade. E estar nesta casa hoje é um privilégio dizer a todos que aqui servem, o maior cargo no reino de Deus é servir. Então, que cada um tenha o privilégio de saber que Deus colocou você em algum lugar. E você está nesse lugar para servir. E não é servir a coisa, é servir pessoas. Porque o que Deus mais ama nesta terra são pessoas. E nós estamos aqui para agradecer a Deus por esta oportunidade. E você sinta-se privilegiado, porque Deus te colocou na terra com um propósito de servir pessoas. E esse é o maior legado que nós vamos levar desta vida. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite. Convidamos agora a senhora Rosângela do Carmo. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui, por esse mérito. Que foi uma grande surpresa para mim. Também quero agradecer a todos, que se não fossem vocês, talvez eu não estaria aqui também. Porque eu acho que cada um de vocês que estão aqui presentes faz parte de eu estar aqui hoje e sabe a minha história. Porque aqui eu tenho amigos de 34 anos atrás, quando eu cheguei em Campinas. Estão todos sentados aí. Aqui eu tenho amigos que sabem a história. A verdadeira. A verdadeira. E com isso, às vezes, eu cheguei na metade do caminho, até pensei em parar. Só que ali, quando eu olhava para baixo, eu tinha que olhar para cima. Porque eu dizia, não vou desistir. Estou apenas começando. Porque até aqui o Senhor me ajudou. Passando por tudo. Passando por tudo. E sempre, inclusive eu digo, não quero ter muitos amigos, talvez eu não consiga cuidar. Então, basta os que eu tenho, porque eu sei cuidar de cada um. E soube também acreditar em mim. Porque por várias vezes, não vou pensar que não pensei em desistir. Sim, a gente é frágil. Só que ali, além de eu ter Deus, eu tive pessoas também que acreditou em mim e apostou em mim. Então, primeiramente Deus. Depois, cada um de vocês sabe por que eu estou aqui. E eu não preciso falar. Eu acho que cada um diga. Hoje, inclusive o Diego me ligou perguntando se eu queria dizer alguma coisa. Ele está aqui. Eu disse, não. Tem algumas pessoas, eu acho que não sou eu que tenho que falar. E passei alguns contatos. Não sei. Porque Deus sabe e cada um de vocês também sabe. Vocês poderiam estar em outro lugar. Não aqui. Estão vendo esse mérito. E eu preciso também agradecer as duas pessoas também. Todos para mim são especial. Não tem a diferença. Porque eu levo aquilo que não é me oferecer uma fortuna, um valor para me saciar. O amor. O amor. O amor, eu acho que é o que eu recebi de cada um. Às vezes, nos momentos difíceis, eu tinha uma palavra minha. Uma palavra de amor. Eu tenho pessoas aqui. Eu tenho pessoas aqui que também fez agora muitas surpresas. Que sabem. Então, eu queria agradecer. Por eu estar aqui. E me acompanhou até a Câmara. Primeiro, a Carmen Lúcia. Eu nunca vou ter palavra para dizer somente gratidão. Depois, nosso querido vereador Carmo Luiz. Eu não tenho nada para dizer. Quem vai ter é só uma pessoa. Deus. Porque minha palavra é gratidão. Minha palavra sempre vai ser gratidão. Nunca eu posso... Eu peço para Deus que eu queria completar os meus 100 anos. Porque eu não vou esquecer esse momento. Prometo, perante a Câmara, presente, vocês e quem está ouvindo. Vou guardar esse diploma com muita honra. Muita. Até o meu último dia. Muito obrigado mesmo. E a vocês, minha palavra é gratidão a todos. Eu tenho aqui também um casal. Talvez, se não fosse eles deixarem, eu não estaria também com o meu mérito de contabilidade. Então, eu quero agradecer muito o senhor Erico Vergueiro Leite Filho e a dona Cleide presente. Porque nos momentos difíceis que eu não abri a minha boca, mas talvez o meu coração, esse homem sentou comigo e disse, o que eu vou fazer para você é de pai para filho. Eu assim, assim, assim. Daqui alguns meses, você nem começa a pagar o aluguel, alguma coisa. Hoje, eu estou sim com o meu escritório lindo, maravilhoso. Só tenho gratidão através dele. Então, minha palavra para os dois também. Sou muito eternamente grata. Não tenho o que dizer. Outros, deixo também minha palavra de gratidão, o amor para cada um de vocês. Nunca vou esquecer de vocês. Não é porque vocês estão aqui. Jamais. Porque cada um fez um pedacinho. Deu o seu melhor. É o que eu digo. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu procuro dar o meu melhor. Às vezes, eu ouço daqui e dali. Mas o objetivo da mulher virtuosa é isso. Quando ela entra em uma equipe, ela vai encontrar diversas opiniões diferentes. Diversas diversidades. Então, para ela enquadrar nesse papel, ela precisa fazer a diferença. Ela precisa ser sábia. Primeiramente, ela tem que ser sábia para enquadrar. Então, é isso que eu procuro ser. Às vezes, vem ali e ali. Eu fico só analisando. Eu falo só por dentro de mim. Deus, ajude-me ser sábia e passar por essa situação. E tem saído, às vezes, espaços livres. Então, é isso que eu digo para vocês. E hoje, eu acordei com uma mensagem tão linda que me mandaram. Eu respondi. Estou sentindo. Como Ruth e Noemi. Como está no livro de Ruth, se não me engano, capítulo 3, versículo 11. E hoje, você é a mulher virtuosa. Hoje, você tem o seu diploma. Então, é isso que eu vou guardar. Eternamente. Então, para vocês, primeiramente, adeus. Carmo Luiz, Carmen Luz, todos os meus amigos, em geral, presente. Meu eterno obrigado com muita gratidão. Boa noite. Com a palavra, a senhora Terezinha de Carvalho. Boa noite a todos no primeiro momento. Muito obrigada pelas palmas, pelo carinho. Palma é energia. Quando as pessoas batem palmas, elas estão transmitindo energia. Então, de coração, muito obrigada a todos vocês que nos aplaudiram aqui hoje, em cada momento. O tempo todo. Isso é muito bom. É uma festa. Quero agradecer ao Carmo Luiz pelo convite de receber, nesta noite, esta medalha. Há anos me convidam para vir, viu, Carmo Luiz? Há anos. E eu nunca vou. Mas Deus sabe como faz as coisas. E estamos juntos aqui hoje, nesta noite. Muito obrigada. Quero agradecer ao ex-vereador Marco Chedi e ao Rafa Zimbaldi, hoje deputado, por terem me oferecido esta homenagem. E eu já, já vou explicar para vocês o que ela tem a ver comigo, a Dorcelina de Oliveira Salvador. Quero agradecer aos meus familiares que aqui estão. Meus filhos, né? A Ilane está aqui. Minha neta, a Rafaela. Meu neto, o Renatinho. Minha irmã, Lu, querida do coração. Que Deus deu uma benção recentemente. Curou-se de uma doença muito grave. Meu irmão, o único homem no meio de uma casa lá de sete mulheres. E o Zé Henrique, meu amigo, querido, de muitos anos. Nós somos colegas de um grupo de trabalho que se chamava Jesus na Justiça. Nós estudávamos a justiça que Jesus aplicava e nós procurávamos saber se fazíamos como Cristo fazia. E eu tinha uma fama de delegada brava. E o nosso orientador, o padre Jack O'Connell, ele dizia, mas Jesus era bravo. Fica tranquila, pode ser brava, porque Jesus também era rigoroso, muitas vezes. Quero parabenizar os familiares das homenageadas, os amigos e todos que compõem a mesa por dividir comigo esse momento. E hoje, 8 de março, não posso também deixar de mencionar a figura do homem que caminha ao meu lado há muitos anos, que é o Jorge Luis Brilinger. Obrigada, amor, por sua parceria. Nenhuma mulher é completa se ela não tiver a sua outra metade. E eu fico imaginando como deve ser difícil ser meu marido. Porque mulher é um bicho difícil, né? Se mulher resolver trocar o sofá, você pode tentar não trocar, mas você vai trocar o sofá. Porque a mulher põe uma coisa na cabeça e são testemunhas. Nós vamos até o fim, não é, pastora Cássia? Não é assim, Rosângela? Hein, Juliana? É assim. Mulher é uma coisa. Não dá sossego. O homem acaba dizendo que faz pelo cansaço. Mas não é. Não é. Ele faz realmente para não discordar. Porque a batalha é feia. É difícil. Hoje, 8 de março, eu quero homenagear as mulheres que aqui estão, as mulheres da minha querida cidade de Campinas, da qual eu não nasci, mas onde me tornei cidadã, com um verso de uma chará minha, Terezinha Ferrão. Terezinha Ferrão escreveu um poema que diz Nasce uma mulher. E eu só sei uma estrofe, mas é a que eu vou dividir com vocês, porque ela diz muito. Ela diz assim. Nasce uma mulher. O céu perde um anjo. A terra ganha uma flor. Uma flor de caule bem flexível, que é para suportar toda a dor. É por isso que mulheres suportam. É por isso que mulheres ficam com fama de que gostam de apanhar. Porque ela não é prioridade dela. A felicidade de todos é mais importante que a dela própria. A mulher, quando se torna mãe, ela não é mais prioridade dela. Antes de aceitar um convite para sair de casa, ela pensa quem vai cuidar da casa. Se os filhos têm onde ficar. Se vão ficar bem. Se alguém vai cuidar da planta. Se alguém vai pôr a comida lá do cachorro, a ração do cachorro. E às vezes até aquele que maltrata, e dizem que isso é uma síndrome, a mulher é capaz de superar esses maus tratos em prol da felicidade de todos. Nós somos mesmo virtuosas. Especiais. Mulheres que suportam a dor, e todas suportam a dor, não podem e não devem ser julgadas por ninguém. Especialmente por outras mulheres. E por que eu recebi então essa homenagem aí da Dorcelina de Oliveira Falador? Bom, a Elisabeth Renaud Cordeiro, que dá nome ao título que as minhas colegas de mesa recebem, ela era benemérita, uma mulher que fazia o bem sem olhar a quem, como muitas mulheres fazem ainda hoje. E este é o sentido, realmente, da mulher virtuosa. Eu me sinto virtuosa também. Só de estar aqui, eu já me acho assim, virtuosa. Mas a homenagem que eu recebi se deve principalmente à atuação nem como delegada, mas como política. Meus familiares estão aqui, e o Carmo Luiz não me desmente, quanto sofre a família do político. Chega a ser uma ingratidão fazer com que a pessoa passe pelos sofrimentos que a política traz. Políticos do bem, como o Carmo Luiz, como outros colegas vereadores, não são compreendidos quando toma uma decisão. Todo mundo quer resultado positivo, mas as pedras do caminho costumam ser colocadas de lado. E sabe, Rosângela, você falava aqui a história da sua vida? Eu também fui muito pobre na minha vida. Meu pai foi prefeito na cidade que eu nasci, perdeu tudo o que tinha. E nós fomos morar em uma casinha de fundos na casa da minha avó. E eu era sempre essa menina como você. Rebelde e feliz. Feliz na minha pobreza. Pobreza não é problema para a infelicidade de ninguém. O que faz a pessoa feliz é o seu coração, a sua alma. É como ela é. É como Deus nos faz. Então, eu sempre fui feliz. Não sou rica. Sou classe média, pago muito imposto. Tenho ódio de pagar o tanto de imposto que eu pago. Gostaria de poder pegar esse dinheiro e falar, olha, está aqui a instituição. Eu quero entregar direto para você. Ou então ajudar uma pessoa. Mas a Dorcelina Oliveira Folador, ela era uma mulher muito pobre, nasceu no Paraná. E ela foi embora para Mato Grosso do Sul. Ela teve paralisia infantil. Então, ela tinha um defeito em uma das pernas. E ela, por arrastar uma das pernas, sempre foi muito achincalhada na escola. Porque é o bullying. A pessoa que não é bonita sofre bullying. Que não é magra sofre bullying. Que não é jovem sofre bullying. Que não é o primeiro da classe sofre bullying. Sofre bullying por não ser o primeiro, não é verdade? E sofre bullying porque são pessoas especiais. Todas as pessoas que sofrem bullying são as pessoas mais especiais da face da Terra. Acreditem nisso. Ninguém atira, como é que é? Pedras em estrela de luz fraca. Tem outros. Eu estou no meio dos filósofos da Bíblia aqui, me sentindo até bem pequena diante de tanta grandeza de conhecimentos bíblicos e da palavra divina. Mas a Dorcelina, aos 12 anos de idade, os pais se mudaram para o Mato Grosso do Sul. E o único jeito de ter uma moradia era ser uma sem terra. E eles foram. Foram do movimento Sem Terra. Conseguiram a sua casinha e ela começou a atuar pelos outros. Porque é isso que a política faz, não é, Carmo Luiz? É isso que o político faz. Eu posso atender, ajudar uma dezena, uma centena de pessoas. Mas uma lei do político muda a realidade, a vida de milhões de pessoas. Essa é a importância da política. A política não é má. Os seres humanos é que mudam a política e mostram só o lado ruim. A Dorcelina começou a atuar primeiro. Se ela tinha o barraco dela, deixa eu conseguir para quem também não tem. E essa é a luta do Sem Terra. É uma luta para ser respeitada. Muita gente fala, ah, vende terra. Não é essa a realidade. Aliás, Carmo, eu aprendi com o padre Jack O'Connell que quando nós damos uma esmola, nós não temos que nos preocupar com o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Se vai comprar bebida, se vai comprar drogas, se vai fazer um programa por aí, sei lá, se vai fumar um baseado, não é seu problema. O doador não questiona o que deu. Porque se ele questionar, ele não está dando, ele está condicionando. E aquela pessoa já é um desgraçado. Alguém que precisa de uma moeda em um semáforo já é uma pessoa que merece aquela moeda. Porque também é um sobrevivente. E a Dorcelina acabou se envolvendo na política e foi eleita prefeita de uma cidade de Mato Grosso do Sul, chamada Mundo Novo. Dorcelina cumpriu o primeiro mandato, mudou a cara da cidade totalmente, combateu a corrupção, a influência nefasta da política e começou a organizar a sua cidade, a sua maneira de ser. O seu lado feminino de ser. Porque o lado feminino de ser é a face feminina de Deus. Não dá para conceber um Deus sem uma face feminina. E Dorcelina foi eleita prefeita. Por que eu levo hoje a medalha com o nome de Dorcelina Oliveira Folador? Porque ela foi assassinada no segundo ano do segundo mandato. Ela estava em casa com os três filhos e o marido. Um homem apareceu e disparou muitos, muitos tiros em direção a ela. E por muito tempo se questionava se esses tiros eram por causa dos grupos que ela combatia, dos criminosos. E, na verdade, ela foi morta por um amigo dela, por um secretário municipal nomeado por ela, que a pressionava para nomear outras pessoas que ela não tinha confiança e não tinha apreço. Então, ela foi morta por causa da política. Então, a política não é para os fracos. A política é para os fortes. Então, eu quero encerrar a minha fala aqui hoje. Dizer que eu canto. E não fiquei feliz do Carmo cantar comigo? Porque, geralmente, eu canto sozinho. Foram mais de dois anos estudando o tal hino de Carlos Gomes, porque as pessoas não aceitavam este hino como o hino de Campinas. Porque dizem que Carlos Gomes, à época, fez esse hino para uma feira industrial. Por isso que fala das indústrias na letra da música. É uma música lírica. Nós entendemos que ainda há caminho para ela ser num tom que as pessoas possam cantar. Porque o Carmo canta bem. Mas eu, ali, uma hora a voz sumia. Mas eu quero dizer o seguinte. Receber uma homenagem é deixar um legado. É deixar uma herança. Porque em algum momento das vidas dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, eles vão lembrar da avó, da mãe, da amiga, da irmã que tiveram. Muito obrigada a todos vocês. E, principalmente, a você, Carmo, por este momento mágico. O pessoal aqui da Câmara Municipal, do cerimonial. E de todos aqueles, do bombeiro de segurança, de todos aqueles que me permitiram estar aqui hoje. Meu agradecimento maior é para a mulher. Independente da cor, da condição social, cultural, econômica, intelectual. Da mulher que eu acredito ser, realmente, a parte mais especial de toda a humanidade. Obrigada, mulheres. Obrigada a todos vocês. Com a palavra, o vereador Carmo Luiz, para suas considerações finais, e para declarar encerrada esta reunião solene. Quando começamos, eu disse que teríamos uma noite especial, não disse? Olha que lindo, né? Palavras lindas, mulheres lindas. E, mais uma vez, estender aí toda a minha gratidão a todas as mulheres que estão presentes, de um carinho especial à minha irmã, mais uma vez, Carmen Lúcia, por você estar aqui conosco, e dizer da importância, absoluta certeza, acho que ficou claro nas palavras, em tudo o que aconteceu, que qualquer mérito que recebamos, acho que o maior prazer que temos é quando temos aqueles que amamos ao nosso lado. Então, muito obrigado por vocês estarem conosco nesta noite. Uma noite lindíssima. Gostaria de aproveitar e... Eu vou fazer um pedido, não vou perder a oportunidade. Nós temos aqui a delegada Terezinha, a pastora Cássia, a Juliana Engenheira e a Rosângela Contadora. Nós trabalhamos em uma das regiões mais carentes da cidade de Campinas, que é a região do entorno do aeroporto de Viracopos, uma região que tem o maior índice de violência, um dos maiores índices de homicídio, um dos maiores índices de pobreza da nossa cidade e está nessa região. Nós tivemos muitas tragédias, entre elas eu e o Facu, tivemos um amigo em comum que for assassinado cruelmente na rodovia Miguel Melhado Campos, uma perda irreparável. Mas eu gostaria de dizer, e aproveitando esta oportunidade, convidar estas guerreiras, essas mulheres guerreiras que estão aqui nesta mesa, a buscarem, de uma forma ou de outra, nos ajudar lá. Nós temos aí a Rosângela, a Cássia, a Terezinha e a Juliana, que se sentirem no coração, podem sim nos ajudar, porque nós acreditamos que uma sociedade justa e equilibrada se faz quando nós conseguimos fazer, levar a educação, a cultura, lá na favela, onde o cidadão está sendo oprimido pelo tráfico de drogas, onde o poder paralelo que faz o comando das condições sociais daquela comunidade e nós só vamos conseguir superar e deixar um legado, uma história de futuro para os nossos netos se nos envolvermos. Então, gostaria de aproveitar e convidá-las a participar conosco desta grande empreitada na busca da justiça social, do equilíbrio social e da dignidade que aquela população espera há quase 50 anos, levando desta forma aquilo que é necessário a fim de transformar a sociedade e trazendo à sociedade campineira maior segurança, maior qualidade de vida e que nós possamos realmente equilibrar a sociedade para que não percamos mais amigos de forma tão trágica. Então, dizer que o meu gabinete, é claro, é da cidade de Campinas, apesar de ter sido eleito pela região sul e sudeste, uma região que tem quase 350 mil habitantes, sou lá da região do Bandeiras também, viu, Cássio? E tenho absoluta certeza que o trabalho que estamos desenvolvendo... Obrigado, viu, delegada Terezinha, pelas palavras. Nós, aqui políticos, ficamos assim tão acuados, essa aqui é a verdade, porque nós somos pressionados por todos os lados, de todas as formas, as palavras são normalmente em críticas ásperas, não são de... E nós realmente nos perdemos em alguns momentos da vida e nos sentimos muitas vezes muito solitários numa luta que... Hoje mesmo eu participei de uma reunião muito importante no quarto andar, em que você muitas vezes olha para o tamanho, para a envergadura da luta e às vezes fica desanimado, mesmo sabendo que deve continuar. Então, desta forma, dizer que o nosso gabinete está à disposição, estamos trabalhando muito firmes no sentido de fazer realmente uma política séria, uma política realmente que traga no seu bojo toda a qualidade de vida que nós acreditamos que seja necessária. Acho que está guardado no coração de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Deixar o meu gabinete, o meu gabinete é o 25, à disposição de qualquer pessoa que queira colaborar não apenas com o mandato, mas com a cidade de Campinas e, sempre que necessário, pode contar conosco, o nosso gabinete é o gabinete 25 e dizer do nosso interesse em fazer de Campinas uma cidade extraordinária. Agradecer também, aproveitando todos do cerimonial, com muito cortês, a todos os funcionários desta casa, aos técnicos de som, à TV Câmara, aos seguranças, aos bombeiros e a todas as recepcionistas. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, que vocês abrilhantaram a nossa festa, essa entrega de diploma, que eu tenho certeza, como disse a Rosângela, ficará marcada em nossos corações. Dessa forma, nesse dia especial, Dia das Mulheres, um grande abraço, um grande beijo para todos vocês e que Deus abençoe a nossa vida e ilumine e dê força para essas mulheres lindas continuarem fazendo o que fazem e deixando o nosso país cada dia mais lindo e saudável. muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.